e Alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando continuando aqui BR222 e estamos nos aproximando da cidade de Forquilha e aqui muitas curvas e estamos chegando no açude gente aquele açude grande açude de Forquilha iremos passar por cima é por cima da parede dele exatamente agora onde temos aqui no canal algumas passagens né por esse lugar mas vamos deixar o registro também nessa passagem hoje por aqui aqui tem uma curva muito fechada às vezes as carretas duas não dá para fazer aqui uma tem que esperar a outra porque tem que queimar a faixa aqui como a gente fala então geralmente quando é aqueles rodotrem eles esperam aí um passar nessa curva para poder o outro entrar porque é muito fechada é um cotovelo isso aqui aqui a cidade de Forquilha a cidade está mais para a nossa esquerda e a gente vai vendo aqui né deixando mais esse registro nessa passagem dessa belezura de cidade no nosso estado do Ceará que é a Forquilha gente está de boa demais de morar e assim aqui tem água né a vontade por conta desse reservatório reservatório e é Forquilha tem um comércio por ser pertinho pertinho de Sobral né mas assim mas tem um comércio é grande por aqui então é assim um comércio que atende a população a cidade e é muito próximo de Sobral e o que não tem Forquilha vão buscar ficar ali em Sobral porque é muito pertinho e a gente vai deixando esse registro nesse lugar maravilhoso também do nosso estado do Ceará muitas carretas muitos carros grandes carros pesados nessa rodovia que tem muitos pontos aqui que o asfalto ele meio que derreteu né eu venho observando aí ao longo do trajeto e muitos pontos o asfalto ele é assim meio que derreteu com a quintura né nessa época do ano e também com o peso desses carros grandes que passam por aqui é muito pesado às vezes até acima do peso peso normal da carga e isso danifica realmente mas o grande problema é a quintura na verdade muito quente e derrete mesmo então tem lugares aí que virou assim aquelas valas né de como se fosse um atoleiro existe alguns pontos na BR-222 que tem está danificado há anos ao longo dos anos aí é houve esse problema e não foi feito aí o concerto o sertãozão bonito lindo demais a gente já vê lá o fundo aquela região da Serra da Meruoca é minha gente eu fiz uma pequena pausa aí agora realmente estamos naquele ponto já chegando aí na cidade de Sobral e vamos deixar a câmera ligada aí passando por dentro dessa cidade é um trajeto que a gente faz sempre quando vai a Camusim também tem a opção de ir por fora aqui nessa direita nessa direita olha só nessa rotatória você pega na direita aqui mais na frente ali após a polícia rodoviária na cidade estadual você entra a esquerda e passa por fora de Sobral também se quiser mas no nosso caso iremos passar por dentro da cidade para gravar mais uma passagem nesse lugar nessa cidade maravilhosa também no nosso estado do Ceará que é Sobral gente eu acredito que Sobral é a terceira maior cidade aí do estado do estado primeiro Fortaleza acho que segundo Juazeiro do Norte e aí vem a princesinha da região norte né que é essa cidade maravilhosa que é Sobral então é eu acho que a arrecadação do nosso estado estado ali tá entre Calcaia e Maracanaua maior arrecadação mas é população e territorial acho que só brota em terceiro aqui a polícia rodoviária federal estamos no carro sem placa eu achei que iria ser parado né em todas as os postos aí da polícia rodoviária federal porque estou sem placa mas não pararam não não pararam e esse é o último federal que estamos passando aí para chegar ao nosso destino e agora vamos entrar à direita para passar por dentro dessa cidade né então nós vamos fazer essa passagem por aqui deixar a câmera ligada para a gente atualizar né é como é que está como é que se mudou alguma coisa por aqui né mas acho que está tudo do mesmo jeito até porque é é uma cidade bem cuidada Sobral gente é cidade limpa assim uma cidade que tem um selo aí dos dos administradores que são daqui e eles já administraram aí é Fortaleza é Fortaleza o estado do Ceará e eles tem um zelo muito grande aqui pela cidade deles que é Sobral estou falando aí dos irmãos né Ferreira Gomes que são daqui e entraram na política na carreira política e eles governaram o estado do Ceará como também a cidade de Fortaleza e Sobral não é diferente então eles estão em casa e tem que ser bem cuidado realmente né sua casa está em primeiro lugar essa avenida é bem extensa e na direita tem um bairro aqui Sinha Sabóia gente é muito grande esse bairro entrei uma vez aí mas é gigante demais esse bairro Sinha Sabóia entra mais para trás ali numa rotatória nos retornos que existe e acessa realmente esse bairro vamos seguir direto aqui já já a gente passa ali em cima da ponte do rio do rio Acaraú é esse rio é esse rio ele corta a cidade aí a gente mostrou ele em outro vídeo é a poucos dias né acho que há um mês atrás nós passamos por aqui de ônibus e eu consegui captar algumas imagens aí do rio Acaraú e deixei aqui o registro então estamos em um ponto de outro bairro aqui que eu não me recordo o nome que é para a esquerda e lá o fundo a gente vai vendo aí essa magnífica serra que é linda demais que temos vídeo de lá também aqui no canal gente é a Serra da Meruoca né tem a cidade de Alcântara que nós não temos Alcântara aqui no canal mas em breve iremos na cidade de Alcântara que fica pertinho ali da Meruoca e mais naquela outra região perto de Alcântara nós temos aquelas cidades ali né bem pertinho de Alcântara mas na oportunidade eu não fui até Alcântara também passamos por Meruoca e gravamos está aqui no canal na volta dessa viagem eu quero gravar duas cidades que não temos aqui ainda e eu irei voltar pela 085 exatamente para gravar essas cidades aí para deixar escrito no nosso livro eletrônico mas mais duas cidades do estado do Ceará que é Trairi e Paraipava então a gente vai voltar pela CE 085 porque eu quero gravar essas duas cidades né para ficar também aqui no nosso livro eletrônico é gente e aí vocês vão escrevendo esse livro comigo e isso é maravilhoso essa participação essa interação né você está interagindo aí com comentários com aquele likezinho que é muito importante para nós e a gente vai escrevendo aí as páginas dessa história desse canal gente decente viajando aqui na nossa direita tem uma estação é o VLT ele passa exatamente por aqui coladinho nessa nessa avenida e ele segue aí acho que vai até o bairro ali Sinha Saboia e ele sai ali de outros bairros aí passa pelo centro de Sobral e faz esse trajeto aí do ladinho aqui da rodovia dessa avenida então bonito demais né Sobral com essa serra lá no fundo ali é que a serra é muito próxima aí da cidade de Sobral gente e subindo temos vídeo gente um vídeo bacana demais a gente subindo essa serra e ficou gravado tá aqui no canal busca lá que você encontrará a gente subindo a serra aí e gravamos a cidade de da da Meruoca e eu falando do Uruoca eu confundo as duas que é parecida mas também temos vídeo de Uruoca tá cidade bacana muito limpa a cidade modelo outra estação aqui na esquerda e aqui uma passagem de nível né é isso aí passagem de nível e o cruzamento aqui na esquerda vai para o centro da cidade passamos pela passagem de nível e na esquerda vai para o centro de Sobral logo aqui na esquerda está aquele arco é aquele arco gigante né para acessar o centro da cidade passa por baixo dele a gente vai vendo uma movimentação na direita tem outro bairro grande gigante que eu não me recordo o nome desse bairro agora eu sei que para a esquerda é o centro de Sobral e na direita aqui também tem algumas fábricas indústrias né tipo a Grandene aqui na nossa direita e outras fábricas e indústria também então a gente vai vendo a movimentação das tardes nesse dia de hoje de muito sol e agora vamos seguir aí é e o trilho ficou para a esquerda está na nossa esquerda aí o trilho do VLT que a gente vinha na direita ali cruzamos ele e ele continua aí na nossa esquerda e nós iremos acessar uma rua aí na frente né que é a saída a nossa nossa aí para outras cidades aí do nosso estado tipo Massapê e por aí vai Senador Sá e tem algumas cidades aí para poder chegar em granja tem Uruoca e falando Meruoca e errando novamente tem Martinópolis tem granja e aí Camusim então a rua de saída para essa região região é essa para a gente pegar a rodovia outra se é que iremos acessar e o nosso destino é esse aqui uma movimentação normal é para o horário para o dia e a gente vai vendo novamente aqui deixa vai vendo essa cidade e que temos aqui no canal gente a gente tem o centro de Sobral nós passamos ali agora há pouco né pertinho do arco aonde vai para o centro mas nós temos vários vídeos aqui do centro de Sobral inclusive do centro histórico então se você fizer uma busca aqui no nosso canal eu não me recordar exatamente qual é o episódio mas temos sim vídeos do centro da cidade e também ali do centro histórico de Sobral que é muito bonito e vale a pena conferir porque é bacana demais agora sim agora realmente estamos já na CE que liga que vai nos ligar até aí a cidade de Massapê e essa é a saída da cidade de Sobral a gente vai vendo a serra aqui na nossa frente né na medida que a gente vai se deslocando aqui a serra vai ficando aí para a esquerda que a gente vai fazendo a volta nela mas também dá para acessar subir a serra ali saindo da cidade de Massapê eu já subi como também já desci e fizeram o piso nela na descida da serra colocar asfalto e é toda asfaltada eu é alguma vez muito muito tempo atrás eu passei por ali que ainda era calçamento descendo a serra e era estrada de chão até chegar em Massapê mas agora não agora tá tranquilo está tudo asfaltado ficou bom demais então vamos saindo vamos deixando Sobral no retrovisor a palavra é gratidão é gratidão é isso mesmo gente eu costumo dos meus pensamentos né eu eu sei que nós somos riquíssimos nós somos ricos e eu sei que tem muita gente aqui no canal que nos assiste que é muito rica pessoas e riquíssimas é nós somos agraciado com um recurso gigante que o dinheiro não não consegue comprar e a gente só tem que agradecer a Deus por esse recurso magnífico que nós temos eu tenho certeza que muitos aqui que nos assiste também tem esse recurso o dinheiro não consegue comprar o que nós temos isso é maravilhoso isso é gratificante demais isso nos dá muita alegria e a palavra sempre é aquela nossa gratidão 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 e gratidão gente aqui um trecho de calçamento aqui tá bem preservado aqui nós estamos em meio à natureza aqui é uma área preservada por isso que estamos no calçamento agora asfalto mas aquele trecho ali é um trecho mais baixo né e é um trecho vazante digamos assim e aí foi mantido ali a preservação com respeito à natureza aqui a gente vê a caatinga essa caatinga é de folhagem em seca no momento forte abraço fiquem com Deus todo bom